Eu já ouvi as pessoas errando isso várias vezes. Impressionante. Confundir cinto com cinto. Em espanhol existe cinto. Yo siento en la silla. Yo siempre siento en esta silla. Y yo siento algo por ti. É a mesma palavra. Sendo que em português, não. E se você errar isso, vai complicar a sua vida. Então, algumas frases com cinto, com s. Com cinto, s-e-n-t-o. E com cinto, com c. Nossa, cinto, s-e-n-t-o, s-e-n-t-o. Por exemplo, se você errar em português esse... Ask, yo lo siento. E você falar, ah, eu sinto muito. Você, na verdade, queria falar, eu sinto muito por tudo que aconteceu. E você falar, eu sinto muito, eu sinto muito. Como, yo siento, yo siento mucho. Como de tomar asiento. Como, yo siento mucho. Como, e, 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 como, 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 não entiendo por quê. Então, você falaria, eu sinto muito, ok? Eu sinto muito o que aconteceu. Eu sinto muito se você ficou com raiva sobre o que eu fiz, o que eu falei, o que seja, ok? Algumas frases, um vídeo bem curtinho aqui pra vocês, ok? Mas, repita porque eu já vi muita gente errando isso. Inclusive, pessoas que já falam bem em português, mas ainda erram. Sinto e sento em português. Por exemplo, aqui uma frase. Eu sinto que eles estão se dando muito bem nessa relação. Arriscaria até dizer que vão se casar em breve. Arriscaria até dizer. Quando você fala que eles estão se dando bem, é que eles estão... ... ... ... Eles estão se dando bem, como é que eu vou explicar aqui sem fazer a tradução, né? É o mais difícil. Quando você está se dando bem com alguém, é que você está tendo uma boa conexão com essa pessoa, ok? Então, outra frase. Algumas semanas depois, ela me contou o que disse pra ele. Sinto muito, sinto muito, mas essa relação não tem futuro. Foi aí que me dei conta que tinha quebrado a cara. Você quebra a cara é quando você se frustra com alguma coisa. Você tinha expectativa sobre algo e não aconteceu. Essa pessoa pensava que esse casal iria se casar, né? Tipo, iria dar certo, iria funcionar. Tipo, estava postando todas as fichas nisso. Mas, no final das contas, não. Não deu certo, acabou. E essa pessoa quebrou a cara. Olha só, sinto muito, mas essa relação não tem futuro. Eu não posso falar aí, sinto muito. Sinto muito, mas sinto, ok? Não erre isso. Um brasileiro nunca, na vida do Brasil, vai errar sinto e sento. Tem erros que a galera que está aprendendo português comete, que brasileiro também comete. Mas esse tipo de erro é tipo... Não existe, ok? O brasileiro nunca vai cometer esse erro. Sinto com sento. Não, nada a ver. Aí temos o verbo sentar, ok? Eu sento. Sempre que vou de carona em algum carro, eu sento no lado direito. Sempre que alguém me dá carona, eu te levo. Eu sento no banco de trás, no lado direito. Outra, eu nunca sento para amarrar o cadarço do meu tênis. Eu nunca sento para amarrar o cadarço do meu tênis. O que é o cadarço do tênis? O cadarço do tênis é isso aqui, ok? Você tem um cadarço que está desamarrado, ok? E você tem que amarrar o cadarço. Então, o meu cadarço está amarrado. Fazer como esses dias, eu estava na academia. Aí eu vi uma menina que estava com o cadarço desamarrado. Eu falei, o cadarço está desamarrado. Eu falei, ah, obrigada. Não deu 10 segundos. Quando eu estava me alongando, eu me abaixei. E olhando para o meu tênis, eu percebi que o meu cadarço também estava desamarrado. Então, usando os dois, ok? O sinto e o sento na mesma frase. Sempre que sento para conversar com você, sinto que temos muito em comum. Olha só, lembre dessas frases, ok? Sempre que sento para conversar com você, sinto, eu sinto, que temos muito em comum. Outra frase. Eu sinto que sento com uma boa postura. E você? Sente dores nas costas? Eu sinto que sento com uma boa postura. Eu sinto que sento com uma boa postura. Ou seja, eu não sinto que eu estou com uma má postura. Eu sinto que eu sento. Eu sinto que eu sento. Eu sinto que sento com uma boa postura. E você? Sente dores nas costas? Também você vai ter o cinto para colocar na cintura, ok? Um cinto para colocar na calça. Pode ser também um cinturão. Mas vamos no cinto aqui primeiro, ok? Porque tem um conteúdo extra aqui de cinturão. Mas tipo, cinto em português, você coloca na cintura. Você gosta de usar cinto? Você usa cinto? Quem foi que inventou o cinto? Será que o cinto vai se acabar em alguma época que as pessoas já não usam cinto porque não tem sentido, porque as calças já se regulam, tipo, é elástica e tal? Não tem, porque se supõe que o cinto é para você sustentar a calça, né? Hoje em dia, tem muita tecnologia aqui, você não precisa usar cinto, né? Mas as pessoas continuam usando cinto. Então, uma frase usando os três. Cinto de cinto. Cinto de cinto. E cinto, ok? De cinturão. Sempre que sento no banco do teu carro, sinto que o cinto não é confortável. Sempre que sento no banco do teu carro, sinto que o cinto não é confortável. Sinto que o cinto não é confortável. Sinto que o cinto não é confortável. Sempre que eu sento no banco do teu carro, eu sempre que sento. Sempre que sento no banco do teu carro, sinto que o cinto não é confortável. Mas é pra você ver, tipo, eu falo que o cinto é o cinto pra você colocar na cintura. Ok, o cinto é pra colocar na cintura. Mas também você fala o cinto de segurança do carro. É o cinto de segurança. Então, tipo, você aplica pra algumas coisas, pra outras não. O idioma é uma coisa muito curiosa. Aí tem um cinturão, né, que você pode falar que é o cinturão de segurança pra você trabalhar. O pessoal que trabalha em construção pode usar um cinturão de segurança ou pode usar um cinturão de ferramentas também. Você coloca esse cinturão na cintura e você coloca as ferramentas aí, ok? Pra facilitar aí, pra você manusear as ferramentas. Um conteúdo extra pra vocês, falando de cinto e cinturão, eu não posso esquecer de apanhar, né? Tipo, apanhar, o verbo apanhar em português, que tem vários significados. Também fiz um vídeo sobre isso. Um dos significados de apanhar é quando você é agredido. Alguém bate em você. Nossa, eu tava procurando na internet aí sobre cinto, cinturão e tal. Aí encontrei uns comentários e eu tinha que gravar pra vocês isso. Se liga aí. Aí o bom é que eu vou aqui na internet e encontro uns comentários sobre cinto. Cinto e cinturão, né? E sobre o verbo apanhar. Só quem já apanhou de cinto sabe a dor que é. Não desejo pra ninguém. Memórias da Infância. Aí os comentários, né? Pior que cinto é apanhar de cabo de vassoura. Aí o louco, meu pai quebrou nas minhas costas. Ah, ainda bem que na nossa época não havia lei da palmada. Ainda bem que na nossa época não havia lei da palmada. Ou seja, ainda bem. Ou seja, essa pessoa gostava de apanhar. Pior que cinto é cabo de vassoura e três bambus quebrados nas suas costas. Apanhar de mangueira dói também. Nossa, já apanhei muito da minha mãe e hoje agradeço a ela pelo que eu sou. Bata mais, apanha mais. Nunca apanhei. Já levei uma enchinelada às voadoras, mas apanhar mesmo nunca. Ah, uma vez apanhei da minha avó de cinto por desobediência. Pior nem foi isso. Ela correu atrás de mim na frente do apartamento onde morávamos com o cinto na mão. Ah, vergonha. Nossa senhora. Vocês viram aí nesses comentários que, nossa, tem muita gente com história aí pra contar sobre as pisas que levou, né? Sobre aí com cinturão, com tudo, né? Com chinela, com pedaço de pau, com um montão de coisa. Hoje em dia eu não sei se continua assim, né? Mas na minha época eu apanhava muito, né? Eu era da época que fazia uma coisa errada e ia pá, apanha, pra aprender. Lembro até da tabuada. Aprendendo a tabuada. Dois vezes dois, três vezes cinco, sete vezes sete. Quando errava, tipo pá, é tal, pra aprender. É assim que você aprende. Beleza, galera. Manda um grande abraço aí pra vocês. Se gostaram, já sabem. Compartilhem com os amigos e amigas de vocês, ok? Na descrição do vídeo, como sempre, eu deixo mais conteúdo pra que vocês continuem avançando, beleza? Valeu, até a próxima. Fui!